Que estranho. Bom dia, Sr. Barriga. Olha, eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel. Eu não tô falando disso. Ué, o que é estranho, então? É que não levei uma bolada quando entrei. Ah, no Chaves. O quê? É que o Chaves sempre te acerta, não é? Mas sem o Chaves nada vai bater no senhor. Ah, mas isso não importa. Eu tô preocupado, na verdade. Não se preocupe com o aluguel. Eu vou pagar. Não é com o aluguel. Então o que é? Na verdade, eu tô preocupado é com esse sumiço do Chaves. Tem um tempo que eu não vejo ele e isso não me parece nada normal. O Chaves? Sim, ele não está no barril. Bom, então ele deve estar passeando por aí, não é? Agora sim, fica quietinha. Agora bolinha, assim. Mais uma vez. Que grande equilibrista que eu sou. Imagina só quando te ver com o meu bolo quadrado. Kiko, o equilibrista vai agora. Kiko, filho, o que você está fazendo aqui, esta hora da noite? Ah, mamãe, é que eu tô esperando o Chaves. Ah, tesouro, é muito tarde. A esta hora ele não vai mais aparecer por aqui. Ah, então eu vou guardar aqui e vou deitar, tá, mamãe? Tá, tá bem. Ah, mamãe! Ah, mamãe! Mamãe! Posso ver televisão? Pode, mas só um pouco, tesouro. Tá bom, mamãe. E agora eu vou fazer o quê? O que que tá havendo, Kiko? Que barulheira é essa? Ah, é que eu tava esperando ali o Chaves e... Nossa, e tá chorando por isso? Mesmo? Sim. Bom, amanhã eu procuro ele. O carro não tá pegando. Basta. Ah, até o carro ficou triste porque o Chaves foi embora aqui da nossa fila. Mas e o senhor? Não ia procurar o Chaves? Não, é que o carro não quer andar. É muito peso, não é? O carro quebra mais rápido. Quê? Digo, digo... É melhor não dizer nada. O senhor pode me ajudar? Ajudar? Te levando nas costas. Afinal, o senhor entende de automóveis, sim ou não? É claro, eu sei, eu sei. Eu tô trabalhando de mecânico numa oficininha aqui no quintal. É que mesmo. Eu sei, eu sei, eu sei. Vamos fazer um trato. O senhor conserta meu automóvel e me ajuda a ir atrás do Chaves, sim? Não. Acha que eu vou sujar as minhas mãos de graxa por causa daqueles Chaves? Ah, mas o senhor disse que ia ajudar. Eu? Está bem, está bem. O senhor conserta e amanhã precisa pagar só dois meses de aluguel, tá bem? É sério? Sim, vamos logo. Aí sim. Mas o que está fazendo? Ah, um transplante pra consertar o carro, né? E agora? O que foi que aconteceu? Ele desmaiou. Ah! Ah! Vai, pode ligar. Está bem. Eu volto amanhã, ouviu? Até logo. Tudo bem, pode deixar. Já veio cobrar? Tô indo procurar o Chaves. Está bem, está bem. Eu também vou. Deixa eu só pegar minha maleta e... Ah! Onde está? Vai, Kiko. Saí da frente e vamos logo procurar o Chaves. Está querendo que eu procure em um lugar e o seu barriga em outro, não é? Ah, não. Estou procurando em outro lugar. O quê? Eu vou te mostrar onde pode procurar. Chaves! Onde que está o Chaves? Chaves! Chavinho! O Chaves! Chavinho! Nada do Chaves, tesouro? Nada, mamãe. Ah, continue procurando, tá? Sim, mamãe. Chaves. 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 Pague o aluguel. Ai, senhor barriga. É que eu acho que eu vou ver se alguma fofoqueira viu o Chaves e... O que disse? Você vai ver, é a minha mão. Então você estava indo procurar o Chaves, né? Eu estou procurando igual a todo mundo aqui. Inclusive já procurei naquele pedaço todo ali de trás. Ah, é? E os cascudos? Mas o senhor sempre batia nele. Não é verdade que ele batia no Chaves toda hora? Todo mundo já procurou por aqui, por ali e ninguém acha ele. O Chaves é uma criança em situação de rua. Ah, e o fato é que a gente nunca se preocupa com elas. Ah. Ih. 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 Eu sou uma criança em situação de rua, mas você só repara em mim porque eu sou o Chaves. Por isso eu resolvi sumir pra dar visibilidade a crianças como eu. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. Entre no site do SBT do Bem e veja como você pode ajudar. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. É hora de pensar no futuro que estamos dando a elas. Obrigado.